Por que fica fazendo aqui, eu não sei onde que ele tá não, por que fica fazendo aquelas DGzinha lá do começo do game infinito, ninguém merece né mano, nossa senhora, eu tava aguentando mais Pô, meu XP tá indo meu querido, vamo É, o bônus de hora aqui, três horinhas Pior véi, o pior é que você fica logado no Char, aí você já fica, carai véi, meu bônus tá comendo aqui, eu não tô fazendo nada com o boneco É véi, o cara não agiliza Ó o tanque, aonde você vai com os bichos meu brother, bate aqui na frente mesmo Eu tomei um desconect aqui Meio Dá tempo de lá, não, desconect do stun, tá ligado Ah tá Tomei um slip aqui, violento Tem bicho aqui enchendo o saco Eu tenho que comprar uma arma pra ela, por que ela tá com cajado ainda Tá sendo mal com cajadinha aqui, peitado Nossa, mas cajado ela bate? O meu DPS de Monk, ele tá usando aquelas, aquelas massas de tanque, tá ligado? É, então Mozoadão, véi Vai fazer o que, né? Não vou ficar gastando dinheiro com isso não, o importante é o XP do set É, ué Essa skill que faz os clones do Monk DPS é muito legal, véi Esse copiando as habilidades, né? Muito louco Mais pra caralho Você começa a rodar, os maluquinhos rodam junto Essa DG aqui eu acho que ela não é muito grande não, relativamente tranquila É rapidão, é só fazer essas entradas aí e já é Assim que é bom, porque o interessante pra nós é o bônus no final da dungeon É um nível pra cada final da dungeon, praticamente Sim Ai, tem um stunzinho aqui Outro que eu quero pá meu também é o Guerreiro, véi O Guerreiro tá no 106 lá Vou fazer umas quests Não tem muito tesão não Não gosta de Guerreiro? Ah, não é possível Ah, não gosto Vé, pra você ter noção, eu não curto o boneco DPS Melee É, melee, é Entendi Mas você tá upando um Pala É, porque eu tô fazendo tanque, pô E tanque, eu gosto de fazer tanque, só que eu tenho medo de jogar de tanque Ah, tá Aqui, contar um segredo pra você, cara Você não vai saber É, eu tô ligado Tanque é melee, viu? Eu tô ligado Mas assim, é porque eu acho tanque muito bonito Eu falei que eu tava upando ele tanque Porque é mais fácil pegar DG do que jogar de healer Mas é da hora também Oh, eu acho muito louco os escudão, véi Tipo, você bota o escudão nas costas do paladino assim, tá ligado? Nossa Eu acho que os escudos, os barulhinhos das escudas aí também De tanque Da hora, é da hora Quando jogou o escudo Sim Oh, é um tesão, você vir aqui, ó Já manda o escudão, pá É O escudo vai no bicho que você não mirou, tá ligado? Você não quer Tem uns bicho aqui atrás que você quer Ah, aqui você só manda o escudo e aceita só Na mística aqui é foda Dependendo se atacar o escudão O escudão vai lá atrás Booster os mob lá da PQP Mas o bom dessa skill aí do clone É que ela tem toda hora praticamente É Toda hora Estão 30 segundinhos quando acaba Quando é lá, dois minutos Cara, o meu O meu escada, ele não redefine sozinho, véi Eu tenho que ir redefinindo ele Que chatice Qual o Adam que você tá usando pra medir o dano aí? Pô, eu não sei o nome dele não Ou é recount, ou é escada, ou é... Puta, esqueci o nome do terceiro Acho que é o mesmo que o suco que você tá usando Só que ele fica de boa Ele não chega a zerar, tá ligado? Mas quando começa a 2G nova Ele vai a partir dos caras Entendi, entendi Caralho, agora eu não tô lembrando o nome do último, véi Não vou conseguir dormir se eu não lembrar Mas caralho, eu vou ter que olhar aqui, véi Deixa eu ver Recount Escada e The Tales, The Tales Esse mesmo, esse mesmo Eita Tive que clonar aqui, véi Deu um branco na mente O bom do Monk Que você pode apertar a skill aqui De deixar ele castando a névoa nos caras Você pode dar alt-tab Pode ir no banheiro Faz mais nada Volta e tá aqui Castando Tomou incapacitadinha aí de leve? Isso que eu acho massa no WoW Tem várias mecânicas É Não que no Albion não tenha, né Mas lá é mais simples Mas aqui Putz As mecânicas de luta do Albion vai tomar no cu, né Não tem nada É De dungeon É umas skillzinhas bosta no chão Que você tem que desviar Só isso E os boss que dá dano de ataque básico pra caralho Tipo aquele boss do Chicote lá Que dá umas pauladas Eu tava vendo o Wade jogando Fazendo a Ravaloniana É tenso O boss em vez Não, é Aí outros 500 Aí Aí nós não chegamos nesse nível É um endgame do game mesmo Não, é 25 candango, né 20 Os cara faz o negócio organizadinho Aí é diferenciado Mas no WoW Que 5 cabecinhas Nós já tamo o que? On fire Já tamo estralando o boss aqui Uma coisa que sempre me faz voltar pro WoW Dungeon Não importa a época, tá ligado Porque assim É muito boa essa mecânica de tipo Ter um tanque, um healer E 3 DPS E você ir passando por boss junto É Porque se isso for um jogo assim Ah, só tem que ter DPS É O jogo fica mó sem graça Cara, é o maior tesão do game Sim, eu não tenho nem loot no boss Que merda Eu esqueci que eu tinha essa corredinha Essa corredinha é maravilhosa Ô mano, já puxa aquele ali também Faz o serviço direito aí, tank Matar um por um os bichos é foda Meu Deus, é tudo eu sou sustenado nesse jogo Os caras tão te perseguindo, Kaleu Como é que faz? É, eu tô sentindo meu dano Essa skill dá 40 de dano mesmo, véi Essa merda de rodovia Essa skill você começa a rodar, véi Não, aqui, eu vou até mostrar, véi Cadê? Olha, eu dou 110 Que isso? Não, 55 Os caras tão passando mal aqui com rodadinha Pior que Sua skill é Ela é boa quando você usa os clones, tá ligado? Aí os clones rodam todo mundo junto Aí dá Olha, rapaz Puxa, amei um monte de bicho assim É gostosinho, né? Vai big pull, tank Isso aí, né? Aqui é big pull Big Big, big, big O seu clone tá batendo aleatoriamente no boneco Tomou sleep O maluco deu sleep no seu clone, véi Nem fudendo Caralho, os mob tão manjando das mecânicas, hein Ah, mas isso aí não é pegado Oh, dois palitos, né? Já tamo aqui, loucura É, ué Meu jogo que deu uma travadinha aqui agora Cabulosa Tem que fazer no círculo 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 É, fica dando uma volta Nesse negócio que foi o maior rapidão Até eu vou rodar nesses bichos aqui Vou ajudar Aí, deu 50% da vida do tanque, não é cura Meu, onde que eu tô indo? Essa skill eu tenho que aprender a usar Eu não tô manjando muito, não Qual que é essa skill? De correr? Não, pô Ela dá um shuruketugen ali no bicho Mano, essa skill não é de atacar, não, gay Essa skill é tipo aquele corcel do paladino, tá ligado? Você dá um dash lá disso aqui, ó Olha Olha aqui, ó O shuruketugen Essa skill vai muito longe, véi Eu tô usando o bicho, pô Dá um dano não, né Lando com a perna do bicho Mas dá dano? Não dá dano essa skill não, véi Dá nada, filho A skill, mano, sei lá pra puta que pariu Sai agrando todo mundo Sai agrando todo mundo, o boss xinga eternamente Não, mano, agora eu achei Caralho, tem um bagulho ali que nós não pegamos Ó, os caras tão pulando um boss ali, hein Que eu tô vendo Eu não tô não Tô bem certo Deixa eu ver aqui É, depois a gente vai ter que voltar lá Independentemente do que acontecer Tô com o costume de apertar N agora Não, eu tenho dois shuruketugen Agora que isso aqui não é pra dano, mas eu tô usando É, não, agora Entendeu as mechanics Mas hein, né Eu que ajudei Cê tá batendo os bichos Cê tá batendo o bicho Aí cê usa o bagulho e vai agrar o boss lá em cima Ai, agora eu vi coisa Agora eu vi coisa, meu velho Esse tank aqui pode puxar mais bicho, tank Pelo amor de Deus Ele tá com medo, porra Não, é guerreirinho também Passou fome Dk, dk, dk É, dk? O vermelho é mais clarinho a vida, não é? É É o vermelho mais clarinho Eu acho, não deu Ai, tomei fio Ai fodeu Ai fodeu com nós, né? Ai Tá safe Se tu não mais Ele cismou que ele quer tankar os bichos aqui Tá ligado? Ah, eu vejo ele puxar lá pra frente É, ele podia puxar aqui, ó Mata junto com esse bicho aqui Meu Deus Eu vou lurar essas pessoas Aô, tibiano Não é tibia Esse aqui é porra de Lura Caralho Eu aprendi o negócio de lurar no tibia Os caras falavam lurar lá Não, é no PW O que que é PW? Perfect Ward Ah, mas acho que o tibia é mais velho que o Perfect Ward, hein? É que os gurins de 2 anos amei Eu jogava tudo mais bruninho Ai eu jogava mais Agnarok, né? Pode crer, eu joguei muito também, nossa senhora Agnarokinho Agnarok, eu jogava Grand Chase Os gurins viviam, a Muzinho jogava muito também, véi Ai os gurins viviam jogando pedaço Tipo, ai eu quero jogar um... Um Mime ou o DF Caralho, mãe Nossa senhora, calma com esse fio Mano, acho que eu fiz merda Não queria falar não Estou fora de alcance Meu Jesus Cristo Meu Jesus Cristo Os bichinhos dessa sala aqui são deliciosinhos, hein? Caramba Tem vida pra porra também Fazendo lambacinha É É eu nas míticas Eu já estou até vendo eu de healer nas míticas, véi Pulando na frente dos bichos Não, a moral é... É sair batendo e já era Uma rodadinha de... Agora... Olha, dá imune ainda os fantas... Meu Deus do céu É, esses pôs da imune, véi É chato pra porra Caralho, estou quase morto aqui Estava felizão dando chute nos bichos Quase morto Esse aqui está morto Eu preciso nem bater nesse espírito Daí daqui a pouco ele some Tem que atrasar o do boss ali agora Xamanta, minha alma clássica Queria muito jogar o first Cara, o que tu faz aí? Mano, esse é o gogo Barra BG O esfolador de almas está vindo O esfolador... Essa voz eu acho muito da hora do Blood, cara Se junta a nós Chega junto com nós É, vê se dá um dano no Raktuketugin Chikriketugin Olha lá Tomou o meu raizado lá na puta que pariu, véi Nem fuder, né? O Prist está tomando umas pancadas aqui Chikriketugin Porém tem que ir lá matar o outro boss Que eu quero fazer as quests e tudo, véi Dá mais ir jogando de Monk Fazer as quests Porque dá muito XP, mano Não pode desperdiçar XPzinho, não Fui crente que eu ia dar um stun no maluco ali Mas ele é imune Carai, Prist Como você está apoiando Carai, olha Natureza bloqueada Os boss aqui tem mais mecânica que Mítica Pois é E a gente está passando fome aqui Imagina a Mítica Pior Meu Deus Por que não estão batendo no bichinho? Eu estou batendo no coleguinha Para ele voltar ao normal Senão vai matar todo mundo Bate aí, bate aí Aí Sério Uma semana aqui de Ô louco, aí só estou skill, hein Carai, aí skill que serve para nada, né Porque essa skill é só para o mob Ai, pô Quase foi de base, hein Acho que eu vou ter um high skill Que ela tira a minha vida E não sei o que ela faz Deixa eu ver Que ela tira a sua vida Porque nos segundos Ataque do fator É uma operação Ó o maluco, mandou um Jesus Eu que o diga Jesus Cristo É, o Shrek Tube é bom Para poder cobrir distâncias Vou vencer distâncias Não fraquejarei Nada Carai, aí é bom Ô, faltou um boss aqui, meu brother Aqui, ó Chega aí Que a gente tem que matar esse boss aqui Matar os dragãozitos Easy O maluco mandou Easy Mano O pior é que ela é boa, tá ligado Mas você tem que usar ela Nos lugares muito reto Porque ela vai longe Demais Carai, toma Estunei os bichos Tomei um sleep aqui Sleep que not Olha Mano Amigo meu Botou um HD M2 Na No PC dele Ele tá falando aqui Que a máquina Ficou um foguete Cara Esses HD M2 Nossa É muito God E o O Guth Nunca mais Ah, o Guth Ele tá jogando Ele tava no Álbio Aí ele jogou um pouco De Valorant E depois ele agora Viciou no Call of Duty De novo Aí ele tá fazendo Ele tá dedicando No Call of Duty Pra poder pegar As skins do passo de batalha Tem uma Coragem É Mas Call of Duty É um jogo que Nossa, mano Se você começar a jogar firminho Você quer jogar toda hora também É massa jogar Jogar com a galera Esse 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 Code novo Tá espetacular Tem como não É difícil Um Um FPS Me pegar tanto Tá ligado E esse Code Eu fiquei Mano Joguei mais de mês Mais de mês Firminho Vamos ver se o Ouzinho Agora volta Me atrair De novo Ó louco Calil Já tá atraído Você já foi atraído E não sabe Tanque Onde você vai Tanque O tanque É ir lá Pro lado de lá Na parceria Tipo eu gosto De jogar o Mas eu não tô No hype Do hype No hype ainda Mas com o arsenal Com certeza Vou passar mal Não ajudando Meu amigo Vamos destruir Na próxima expansão Prepara Prepara O coração Tô apertando N Toda hora E quando eu tô No mapa Jogando em equipe Com a galera Aí eu chego Na dungeon Eu aperto P Pra poder marcar O mapa Tá ligado Eu fui pegar Um baúzinho Ontem lá Que eu tava Farmando O bagulho Da capa Com a galera Eita porra E o amigo O cara vai de base Ali Mano Aí eu cheguei No baú Falei galera Vou marcar o baú Aqui pra vocês pegarem Eu cheguei em cima Ele apertei P Eu falei What? Esqueci Esqueci Caralho O tanque Tá tancando Lá na porta Mano Eu tenho Pra onde Véi O gasto Deu É porque O troço Tá feio Não É porque Ele tava Cabuloso Mano Mata o pequenininho É vei Caralho Que tanto de vida Que tanto de vida que tem Essas porra Pois é Olha o nosso que tá sem dano Qual que é Morão Ah Não sei Deve ter Alguma Artimanha Aqui Alguma Alguma Malandragem Tem Aí ó O cara Tá fazendo Algum rolê Ali Ah Ele ressuscitou Os outros dois Bichos Que a gente Matou ali Atrás Não foi É Foi isso Mesmo Agora Estabilizou Pelo menos Graças E louvoros Caralho Que agora Caralho Matou um Contou como boss Não né Ué Estou dando uns Raio Raio Do trovão Aqui Quem quer dinheiro Oi Dinheiro Peguei uma conquista Bicho Marido Caralho Tá Boa Mano Se falar que eu metei Agora 55 Mas Tempo submerso Ué Acho que acabou DG Só teleportar Sai da másboa Entra na másboa Teleporta pra fora Teleporta pra dentro Entrega as missão Pega mais no nível Como posso ajudar Nossa Vai dar mais um nível E meio Esse pai Ou não Não As missãozinha Capenga De De Até nosso próximo Encontro Deu X O que você não Nossa As missãozinhas Aqui dá 2k XP só Pobreza Eu peguei Level 70 Eu tô 70 Eu peguei um nível Eu ia apertar 71 Caralho Não sei Acho que diminuiu A quantidade de level Que tá dando Por É Eu tô fazendo Caralho Mas foi bom Foi bom Foi bom Top Love Love